Boa noite Magé, muito bom estar aqui, muito bom, é um prazer estar aqui na festa, nossa senhora da piedade, que é a padroeira de Magé, bacana isso, vamos lá, vamos fazer essa festa do nosso jeito, mais ou menos a gente, a padroeira, e a cidade, e a todos vocês, claro, vamos na próxima canção, uma canção que eu fiz há algum tempo atrás, com meu amigo Frejá e Mauro Santos e Ciro, vocês já me conheciam, vamos lá, amando pra recomeçar. Amém. 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 Amém.